Romanos 6,23, olha o que diz a Bíblia, Romanos 6,23, fala assim Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, o Senhor nosso Esse texto diz que o salário do pecado, o salário da rebeldia, o salário da transgressão é a morte E quando a Bíblia fala em morte, ela fala da morte em todas as suas implicações A morte espiritual, a morte física, a morte eterna, a morte como um todo E você sabe que infelizmente a gente nasce e já começa a morrer Infelizmente é assim E o inimigo está por aí, tentando as pessoas Aí você pergunta, pastor, e qual é a solução? O que eu devo fazer para estar protegido e seguro? O segredo é você estar com Deus É você estar ao lado de Deus O segredo é você estudar esse livro todos os dias O segredo é você orar a Deus todos os dias O segredo é ser amigo de Deus O segredo é ter Jesus no coração Agora entenda, mesmo tendo Deus do seu lado Você não está imune e nem livre das tragédias As tragédias estão por aí Porque nós estamos num mundo de pecados Num mundo onde o mal foi estabelecido Mas tenha certeza de uma coisa Com Deus você pode ser não só vencedor Como você pode ser salvo A salvação foi oferecida por Deus E a salvação é a solução para o problema Agora, esse mundo Ele vai de mal a pior Até que Jesus volte E coloque um ponto final na história do mundo E acabe com esse problema todo do mundo E estabeleça um novo céu E uma nova terra Entendeu? Por isso que o texto que eu li diz assim O salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus Então Deus tem um plano para você E para mim de vida eterna Deus tem um plano para nós De salvação eterna Esse mundo mal vai acabar Vai chegar ao seu final E Jesus virá para nos buscar Entendeu? Eu vou abrir Eu vou abrir